As coisas lá na minha empresa começaram a ficar mais complicadas. Todo fim de ano é difícil porque o business tem que fechar os números, mas nós fechamos bem na Nestlé e Nespresso, nós alcançamos um nível bem alto de vendas e graças a Deus nos Estados Unidos tem ido bem. Aumentar-se, talvez meu irmão Henrique lembre disso, foi um período que ele veio nos visitar e também eu fiz uma maratona de Nova York que foi um presente do meu chefe que eu queria fazer há muito tempo, mas isso no lado físico envolveu treinamentos e bastante esforço da minha parte. E eu senti isso porque eu também não estava dormindo direito, a Sibeli trabalha cedo, estava na época trabalhando cedo e acordava às 5h15 e muitas vezes eu acordava com ela e ia para o trabalho, pensando que quanto mais eu trabalhasse, mais eu conseguiria. Mas indo cedo e chegando tarde e muitas vezes não parando para o almoço, tudo isso foi se acumulando. Eu estive envolvido em todas as decisões sérias para parar as pessoas, para controlar, para organizar e muitas reuniões aconteceram, além das reuniões que eu já participava. Então, tudo isso foi se acumulando e porque eu também não estava comendo direito, eu posso dizer que a imunidade, sem que eu soubesse, estava caindo. Avisou o management que ele estava então com o coronavírus e foi a última vez que eu o vi nessa sexta-feira. Mas na sexta-feira também nós ainda tivemos uma festa com os nossos amigos e pode ser ali também que eu fui infectado. Bom, o fato é que eu estava trabalhando demais e essa semana, a primeira semana de casa, eu acordava de manhã, entrava no computador e acabava saindo só lá pelas sete, oito da noite. Ele dentro de casa eu não o vi, era fechado no quartinho aqui do lado e eu falava com as meninas, brincava. Ele está só de conference call o tempo inteiro, videoconferência, videoconferência. E assim, eu tinha que levar o prato de comida e muitas vezes ele deixava o prato e não comia. Então, acho que todo esse fato de não se alimentar direito... E eu não tenho normalmente, meu cunhado Jair, ele tem, tinha né, muita dor de cabeça. O Jair está ali, está o Lívia lá também, está o Lelê, está o William Macedo. Ele deve saber bem o que é isso, porque eu lembro dele com dor de cabeça. E essas dor de cabeça, na primeira semana que eu estava em home office, porque no meu trabalho, eu tenho um monitor muito grande, não cabe na tela. A tela do computador, né amor? É, a tela do computador, muito grande. O meu trabalho, ele é imenso, que é um privilégio nosso, é muito legal. E aqui em casa era o laptop, bem pequeno. E o computador, então, de mesa ali, hoje das oito da manhã, dia que eu enviei muitos e-mails e tivemos decisões muito sérias para ainda tirar o restante das pessoas que estavam trabalhando no campo, na rua, para voltar para os escritórios e para trabalhar de casa. Eu já não estava com olfato ou paladar, já não tinha mais prazer de comer e nem beber. E foi aí que a gente pensou, pode ser o coronavírus. A partir desse momento, o Chico já ficou isolado no quarto e a gente começou a esperar. Por quê? Porque aqui, o que eles nos dizem é o seguinte, você vai para o hospital somente se você estiver com dificuldade de respirar. Então, foi por isso que a gente esperou tanto tempo. Primeiro, a gente não imaginou que a dor de cabeça pudesse ser um sintoma do coronavírus, porque foi só dor de cabeça. Acordou às três da manhã. Não, foi... É, foi às três da manhã, ele me acordou, ele conseguiu subir escada, até então ele não conseguia andar muito, andava muito pouco e não conseguia subir escada direito. Ele tomou o medicamento que a gente deu para ele. Tem uma pergunta, qual foi o remédio que a gente tomou, que ele tomou? Ele tomou o Tilenol. Primeiramente, a gente deu o Tilenol Sinus, porque a gente pensou que fosse alguma coisa ligada ao Sinus, porque eu falei, deve ser que a tosse está descendo daqui, então a gente pensou nisso. Então, foi Tilenol Sinus, a minha primeira tomas meio estranhas. Ele falava assim, tudo que eu fazia, ele falava para mim, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tipo, eu via que ele não estava bem. Ele não parava de me agradecer o tempo inteiro, que eu estava tentando cuidar dele e fazer o melhor. Bom, mas da noite ela disse, escuta, você tem que ir para as urgências hoje. Eu vou te dar quatro horas. Qual é o hospital, qual é a urgência que você vai. Naquela hora, realmente, eu devia estar um pouco confuso já na cabeça. Eu não sabia. Sabia que era noite, mas eu não sabia onde iríamos. E tem um hospital muito próximo aqui, eu esqueci dele. E ela me disse essas quatro horas e ficou na minha cabeça. E era um dia da manhã. Bom, a minha situação lá já estava bem complicada. Eu já estava um pouco confuso, já estava muito fraco. Na verdade, assim, qual é as instruções que a gente tem aqui? Se a pessoa passar muito mal, quer dizer, a falta de ar, que ela não consegue mais respirar, praticamente, está morrendo quase. Liga para o número 911, que é o número da polícia. Estava lotada. Estava lotada, assim, cheio de gente nas urgências. Aí eu falei para ela, moça, ele não está bem. E aí, ele entrou, chamaram o nome dele, entrou nas urgências. Quando ele entrou, a moça olhou para ele e falou, por que você demorou tanto? Eu falei, demorou tanto, demorou tanto, porque tem que falar para ir só quando não está respirando mais. Estava na cadeira de roda, cabeça baixa. Eu só sei que eu olhei para ele, aí ela falou assim para ele, ó, estou aqui o número de telefone, falou para mim, tem o número de telefone, amanhã você liga para saber notícias dele. E eu olhei para ele, firme, não sei se ele lembra, mas eu olhei para ele bravo e firme e falei assim, você lembra? Cada vez que ela olha para mim, brava e fala alguma coisa, eu lembro. Eu falei, você lembra que você tem eu e o Natan. Pontou o dedo também. Tipo assim, você se bate até agora, eu me bati por você. Você estava com dor de cabeça, eu te dava remédio, fazia comida, agora você vai se bater por nós. Lembra que você tem eu e o Natan. Deus pode todas as coisas, mas a situação do seu pai é muito grave. Ele entrou em estado grave, o rim não funcionava mais, ele não conseguia comer, ele tinha fortes dores abdominais, esse também foi um dos sintomas. Um dos sintomas. Só que quando ele entrou lá, ele reagiu muito rápido, o remédio fez efeito, deram para ele um antibiótico lá, uma dose cavalar de antibiótico. E... Aí ele tomou, estão falando que eu sou brava, né? O povo ali, ó, sempre foi... E o rapaz que me colocou na cadeira, porque eu também não tinha força, ele foi levando a cadeira de rodas e foi batendo em tudo quanto era canto. Eu falava assim, se eu tivesse bom, eu acho que eu batia nele. Eu saía da cadeira e batia nele, porque ele vinha batendo. Eu falei assim, esse cara não tem carteira de motorista, de cadeira de rodas, e, portanto, o cara traz batata ali, assim, sabe o formato do saco de batata? Então, eu devia estar com a cabeça quase nu. Ele estava caidão, assim. Eu devia... Eu tentava chamar a atenção das pessoas que passavam na minha frente, mas eu não abri o olho e não sabia quem era ou o que estava passando. E eu... Minha impressão era... Eu acho que eu vou me jogar no chão pra que eles... Perceba. Mas eu não tinha força pra me jogar no chão. Então, eu ficava, me sentei na maca e ele virou minhas pernas. E chegou a enfermeira. Quando a enfermeira chegou, eu falei, bom, agora ela vai cuidar de mim e tal. Chegou logo o médico ao lado e foi essa dose que eles... Isso eu lembro bem que ela começou a descrever os sinais, que eu não entendo bem. Eles estavam falando rapidamente. Depois, ela chegou numa dose e ela falou assim, eu vou dar uma dose... Ela nem terminou 200, ele já virou. Falou, não, 300. Eu não sei do que que é. E ela falou assim, então, 300. 5 horas, eu estava me sentindo melhor. Muito melhor. As dores de cabeça haviam terminado, eles haviam me dado muito medicamento. Eu não sei tudo o que eles fizeram. Aí eu liguei no hospital. Liguei no hospital, eu despediei um pouco pra ligar. Quando eu liguei, eles falaram assim... Nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo no olho do furacão. Nova York e Nova Jersey são as cidades com mais casos de coronavírus. Hoje eu estava olhando aqui, em Nova York tem 8 mil mortos. Eles estão abrindo valas comunitárias pra enterrar as pessoas. Então, assim, os hospitais estão super lotados. E é por isso que eles falam, ó... É importante a gente manter a distância, ficar em casa, pra não sobrecarregar o sistema de saúde, porque não tem mais condições. Não existe quantidade de teste pra todo mundo também. Não existe. Então, quem está como eu, eu tive sintomas leves. Sintomas que eu tive foi só perda de olfato e diarreia, só. Mas é muito estranho, porque é uma perda de olfato. Assim, que começa paralisando essa parte aqui. A gente sente como se tivesse amortecido essa parte. E a sensação que eu tenho é que o vírus, ele ataca. Eu ficava imaginando assim, ó... Ele entra, aonde entra o fôlego, entrou o fôlego da vida. E assim, é muito na cabeça da gente... É muito estranho, porque parece que ele entra... Ele entra pela via normal do ar e vai uma hora pra outra. O senhor comigo foi o mais grave e é o ponto final. Quando eu já cheguei no hospital, a pneumonia, que é o ponto final, praticamente. E a oxigenação dos tecidos não estava acontecendo. Então, o rim não estava funcionando, o fígado não devia estar funcionando. Porque eu já tinha passado daquela fase que acontece também com diarreia. Não havia mais diarreia, não havia nada. Eu comia ou bebia e não urinava e não fazia segundo outras pessoas. E essa exigência, no meu caso, também foi maléfica, porque eu... Quem faz maratona também entende isso. Você vai até o fim, você não entra pra você parar. Então, no meu trabalho, a minha responsabilidade... Talvez é por isso que eu também seja diretor, mas... O fato é que de você exigir demais de você mesmo, acontece esse extremo. De você buscar e manter o extremo até você quase não poder mais, né? Deixa eu responder uma pergunta. Não tinha como eu não pegar. E foi muito assim, uma coisa muito que aconteceu comigo. Eu via esse homem praticamente morrendo. E eu não tive dúvida nenhuma do que eu queria fazer de tudo pra salvar a vida dele. Eu lembro que quando começou o coronavírus, eu falei pra ele... Amor, eu quero ser voluntária. Você me deixa ser voluntária? Não. Ele falou, não. Não, eu não quero. Quer cuidar de mim. E pra eu ser estranha, em nenhum momento sequer eu tive medo. Eu tive dúvida que eu iria cuidar dele. E assim, teve dias que a minha máscara caiu. Teve dias que eu precisei fazer fisioterapia respiratória com ele, colocar a mão aqui nele. E ele tossia. E eu tava ali perto. Mas eu falava assim, eu não tinha questionamento pensando sobre mim. Eu sabia que eu precisava fazer de tudo pra ajudar a salvar a vida dele. Então, eles desmontaram a pediatria e fizeram a área de triagem. Eu fiquei lá por algumas horas até me reanimarem. E depois eu fui levado a um setor. Como que fala isso? Uma... Onde haviam leitos um ao lado do outro e muito próximos um do outro. Não é normal que isso exista. E ali estava horrível, porque você escutava todas aquelas pessoas tossindo e gemendo. E outros chamando por enfermeira. Eu lembro um caso do meu lado esquerdo. Um falando, nurse, nurse. E o outro falando, enfermeira, enfermeira. Então, o médico conversando comigo, ele me disse assim, Ah, você é jovem, seu corpo reagiu bem com os medicamentos e você vai pra casa. E eu já não estava me sentindo bem a essa hora. Eu melhorei e novamente fiquei, comecei a ficar ruim. E estava chegando o final do dia e eu já estava começando com tosse, dor de cabeça, a me mandar pra casa. Ele não me ouvia praticamente. Ele me dizia assim, não, você é jovem. Eu dizia, mas meu amigo, eu tenho 56 anos. E ele dizia, é a minha idade, nós somos jovens. E você vai pra casa, seu corpo reagiu e você vai se tratar em casa. E eu disse, mas e os medicamentos? Não, eu vou te dar prescrição, eu vou te dar isso e vou te dar um sinal. A coisa mais linda da oração que ela fez. Eu senti naquela oração, ela pedia pra Deus assim, olha, ele é um homem de Deus, é um trabalhador. Deus, salva ele, levanta ele daquele leito, cura ele. E eu aqui, ouvindo tudo aquilo, aquela oração, sabe? Vamos marcar uma consulta agora pro dia 16 de abril. Ou seja, o hospital disse, olha, procure um médico pra seguir vocês. A gente não consegue achar, tá todo mundo lotado. E ele é infectologista e ele faz pesquisa. Obrigada, Kiki. Ele faz pesquisa de coronavírus, gente. Ele ligou pra mim, eu falei, quem que esse homem tá me ligando? Aí o Chico falou, ó, deve ser alguém do Brasil querendo casa pra comprar. Cloriquina. Ok. Gente, isso tudo, você imagina, gente, sem médico, saiu do hospital, sem nada. Esse médico fala, ó, com antibiótico, vai tomar hidróxido de cloriquina. Só que não acha nas farmácias também. Uma amiga daqui brasileira toma hidróxido de cloriquina porque ela tem artrite reumatoide. Ela deu os comprimidos que o Francisco precisava. E naquela noite eu fui buscar os comprimidos na casa dela e ele começou a tomar. O médico amigo falou que era pra tomar. Foi Deus agindo mesmo, Patrícia. Deus agindo, porque o doutor Marte entrou com toda a suplementação alimentar. Ele falou, ó, o que vocês estão tomando? Tá certinho. Então vocês vão tomar esse remédio, beta-glucan, vai tomar vitamina D, vai tomar... Ai, como que chama aquele que eu esqueço toda hora? Pro intestino? Esqueci. Probiótico, gente, que é muito importante também. É muito importante pra você melhorar a flora intestinal e melhorar também a imunidade. E essa pastora, ela ligou aqui e ela falou assim, Francisco, é vida. É vida, Francisco. Levanta dessa... A morte... A morte não está mais na sua casa. Gente, ela falou cada coisa assim pra gente. E a morte não está mais... Indo. Perdendo todas as forças e estava partindo. E isso, na minha cabeça, estava bastante complicado. Porque eu estava perdendo as forças e os órgãos não estavam trabalhando. Isso é um pouquinho antes do que ela... Vida ou morte. E era como se a decisão não estivesse comigo. Quando ela me disse, sim, é vida, isso foi como se... Era exatamente... Então, eu fico emocionado. Porque era exatamente a pergunta que estava na minha mente. E eu conversando com Deus, vida ou morte, ela me disse exatamente isso. É vida. Ninguém sabia disso. Só eu. Eu vou de cabeça. E isso acontecia direto. Era dor de cabeça muito forte. E eu deitava. Eu deitava. Eu não sabia se dormia. Volta e meia, eu perguntava pra Sibela. Eu dormi. E ela falou, você dormiu. Eu... Parece que eu não dormia. Parece que o tempo passava. Mas... Nesse... Nessa noite do dia 27. Que a pastora havia falado isso. E que o pastor Jôsia havia dito. No domingo você está em pé. Dois dias antes. E eu... Aceitei aquela mensagem pra mim. E fui dormir. Aconteceu um sonho bem especial que eu quero contar pra vocês. Nós moramos ao lado de uma marina. Atrás de casa. Atrás do condomínio aqui. Você sai pra uma marina. E... Eu me vi em sonho. Saindo de casa. Pela marina. Na frente. E tem a rua de trás. Que é a marina. Onde estão os iates. Bacos. Que ficam ancorados ali. E ao sair desse condomínio em sonho. Era como se eu naturalmente estivesse indo à direita. E à direita havia uma grande caravela. Cruzou mais. Era muito grande. Você gosta. E eu naturalmente fui indo pra direção dessa caravela. E a minha intenção era... Eu preciso ir pra essa caravela. Eu preciso entrar nesse barco. Nesse imenso barco. E eu fui me aproximando. E fui vendo que as pessoas subiam nos mastros. Nossa. E eles começaram a subir no mastro. Nos mastros. Como naquelas redes que tem os mastros. E as pessoas subiam apressadamente pra lá. Atrás dessa caravela havia um guindaste. Pessoas no guindaste iam pulando pra dentro do barco. E outros subiam para os mastros. Apressadamente. E todos tinham como se fosse uma roupa violeta. E eu fui me aproximando desse barco. Com a intenção de ir no barco também. Mas ao me aproximar do barco. Alguém estava sentado. E essa pessoa se dirigiu a mim e disse. Você não vai. Você fica. Eu falei pra Sibeli que em francês é... Quem sabe é... Rest en terre. Você fica na terra. Você fica. Fica no cais. É essa a intenção. E eu... Assim... Você não vai. Você fica. E ao lado dessa pessoa havia mais duas ou três. E quando eu olho novamente pro barco. O barco desaparece. Como num filme de... De... Ficção científica. O barco... Ele... Ele... Ele avança rapidamente. E essa imagem desaparece. E eu me apresento. Eu estou... Numa segunda imagem. Junto com uma outra. Próximo meu. E eu estava bem confortável com essa pessoa. E essa pessoa... Olhando pras águas. Nós estávamos em cima de uma ponte. Uma ponte meio arredondada. E essa pessoa disse pra mim. Agora... Você vai ver as águas baixarem. E agora você vai ver a sujeira que aparece. Porque... A minha impressão... E era que... Havia uma decisão de vida ou morte. A decisão foi tomada. Eu não iria naquele barco. Eu iria ficar. E também... Que quando as águas começam a baixar... Sujeira aparece. Da onde está coberto. Deus me deu uma outra oportunidade de estar nessa terra. E eu sei que ele tem algo... Importante pra mim. Pra nós como família. Tem algo... Valioso pra nós. E ele me deu mais uma chance de estar aqui. Com a Sibeli. Com o Natan. Com vocês. Para... Algo... Deus... Trabalha assim com a gente. Ele me deu uma segunda chance de melhorar. E eu espero que eu saia dessa situação que foi bem complicada. Pra mim. E pra Sibeli. Pro Natan. E que eu possa ser... Sair daqui melhor. Esse sonho foi bem especial pra mim. Porque me mostrou claramente. Que havia... Um vapor. Que pode desaparecer. Nós somos como vermes, né? E frágeis. De um dia pro outro. Em alguma questão de horas. O vírus. Ele me atacou. E me deixou realmente sem força nenhuma. Tanto é que eu estou quase há um mês. Estávamos falando disso. Me recuperando. Da coisa. Mas eu queria... Terminar. Se... Não sei até quando você quer falar. Teve uma segunda hospitalização, né? Teve a segunda hospitalização. Ele voltou pro hospital porque piorou. Isso foi em poucos dias. E... Mais uma vez, né? Meu Deus. Será que ele vai voltar? Mas eu já estava confiante nessa. Porque havia passado essa história que eu acabei de contar pra vocês. Então, graças pelas águas. E, às vezes, não deixamos transparecer a natureza que realmente somos. Então, quando as águas baixaram, então, assim eu entendo na minha vida, aparece sujeira também. E essa sujeira, eu estou conversando com Deus pra melhorar. Porque, primeiramente, ele é capaz de perdoar os pecados. Se nós confessarmos. Então, não existe nenhum grande pecado. Eu vou dizer se não existe tamanho de pecado. Mas, o fato... Nós estamos fazendo essa live, como a Sibeli falou, por alguns motivos. Um é... Proteja você mesmo. Se proteja. Proteja a sua família. E ajude a situação hospitalar a não ficar congestionada. Eu vi como é aqui, em Nova Jersey. E é um hospital de boa qualidade. A situação é de calamidade. É muito difícil. Eles não te dão atenção e não conseguem dar a atenção necessária. Quando falamos com um outro doutor que, enfim, encontramos, voltou. Ele não voltou mais. Eu voltei. Minha mãe, estou sabendo tudo agora. É. Tadinha, né mãe? Ah, meu Deus do céu. A situação poderia ir pro outro lado facilmente. Porque os órgãos não estavam mais respondendo. E Deus resolveu, então, me dar a mão e me buscar. Primeira, é... Proteja você mesmo, sua família. E ajude o sistema hospitalar. Da sua imunidade. Lembra que eu disse? Todo o estresse, o muito trabalho. E... Trabalhar demais, como eu fiz. Eu não sei como você encara a situação. Ou qual é a sua situação. Mas eu estava tentando trabalhar e compensar por mim mesmo. Por minhas forças. Porque eu sou exigente comigo mesmo. E acho que posso e vou até o fim. Se o senhor não edificar a casa, em vão, a gente vai trabalhar. E em vão, a gente vai acordar cedo. E em vão, a gente vai trabalhar das oito à manhã às oito à noite. E em vão, a gente vai passar dias em claro. E em vão, porque a Bíblia diz e afirma que o senhor pode dar enquanto as pessoas dormem. E essa é uma questão de confiança. Então, sabe? Essa é a sujeira que aparece quando as águas baixam. Qual é a minha confiança no meu Deus? Crer em Deus, eu não sei qual é a sua crença. Não estou falando de religião. Estou dizendo, você tem um Deus, você acredita nele, mas até que ponto? Acredita que ele existe ou acredita que ele pode se fazer presente na sua vida? E pode, no seu dia a dia, estar presente. Essa é a diferença. Quando mais eu corro, mais eu trabalho, mais eu tento por mim mesmo, menos espaço estou deixando para esse Deus. Para mim, é o exemplo e tem a ver com a imunidade. Muitos conhecem a história do filho pródigo, quem leu a Bíblia ou quem não leu. O filho pródigo, ele sai de perto do pai e vai gastar tudo aquilo que ele tem. Ele gasta o que ele tem e quando ele termina de gastar o que ele tem, sobreveio uma grande fome naquela área. E aí a situação está difícil. Ao fim, e aí vem um vírus, aí você não tem mais nada. Aí você não tem onde se agarrar. E o filho pródigo, então, ele foi, à mercê do tempo e das pessoas, comer aquilo que sobrava. E ele foi viver com os porcos, numa situação complicadíssima. Você não precisa passar isso. Você não precisa passar por esses sofrimentos ou por essas situações. Se você cuidar da sua imunidade. Mas a questão também é a proximidade de Deus. O filho pródigo saiu. Eu posso passar mais tempo com ele. E eu posso confiar mais nele. E eu posso deixar ele agir mais na minha vida. Isso faz toda a diferença. Então, o coronavírus, para mim, é uma experiência. A Sibeli colocou na live, nós vencemos. Eu vou dizer que quem mais venceu foi Deus na nossa vida. Porque nos aproximou dele depois dessa situação. Porque nós estamos aprendendo a deixá-lo tomar conta da nossa vida. Vale a pena entregar os nossos caminhos e confiar que ele tem o melhor para nós. Esse é um dos motivos porque nós queríamos compartilhar com vocês. Para que você entenda o quão importante é seguir as regras das autoridades. O quão importante é a imunidade, que você pode melhorar agora. Mas também aproveite esse tempo que você está em casa. Que talvez você não possa sair. E gaste tempo. Gaste tempo com esse Deus. Não precisa fazer que nem o filho pródigo ir longe. Eu não sei. Você está longe. Você está perto da casa do pai. Está próximo dele. Onde você estiver, não importa. Aproveite esse tempo com o seu Deus. Converse com ele e peça para ele te ajudar nesse momento. A gente também não quer fazer nenhum alarde com relação ao coronavírus. E essas situações fora de controle, quando o homem não pode, tem que entrar Deus. Porque Deus é Deus de milagre. Milagre é quando... Estamos separados dentro de casa. Estamos separados dos nossos amigos, das pessoas mais próximas que nós temos aqui. Estamos separados das pessoas que nós amamos lá no Brasil. Mas em todo esse tempo, morando longe, eu nunca me senti tão perto de tantas pessoas. Foram muitas pessoas. Não foram poucas pessoas. E nós temos aliança eterna com muitas pessoas. Pessoas que nós não vemos há muito tempo. Mas pessoas que estiveram aqui dentro da minha casa comigo nesse... Ela que não liga muito para a tecnologia. É fisioterapeuta. Fiz muito bem. Via... Está. Telefone. Se ela estiver aí, Kiki, você sabe que você é uma mulher de Deus. E a gente só tem a agradecer por sua vida. Doutor Marti. Eu não conheço o doutor Marti. Ele tem uma lista de espera de seis meses. E ele é um médico nosso agora, de família. E liga duas vezes por dia para saber como a gente está. E o remédio foi a pessoa que Deus usou para prescrever a cloriquina para o Francisco. E a nossa amiga, que usa esse remédio porque ela tem artrite, foi a que deu o remédio para o Francisco tomar. Tanta gente. Pessoas que eu nem conhecia. Que ligaram aqui. Que desprenderam tempo para orar por ele. Como a sogra da Leila. É uma senhora simples. De uma igreja que não tem nada a ver com a igreja que a gente vai. Uma pessoa simples. Mas é uma mulher de fé. Liga. Até hoje. Duas, três vezes por dia. E ela pergunta, cadê o meu bebê? Ele virou o filho dela. E ela dizia, é vida, Francisco. Levanta que é vida. A Flowers. Que nem era muito minha amiga. Dias. Perto um do outro, mas sem poder se abraçar. Sem poder, né? Se tocar direito. E, gente, tantas pessoas que fizeram oração por nós. Pessoas lá de Mococa. Pessoas da igreja da minha mãe. Pessoas de igrejas que a gente nem conhece do Rio de Janeiro. Nunca manda beijo. A Ju tá falando. A minha gatinha que ficou cajou. Ah, meu Deus. A gente quer abraçar todo mundo. E não vê a hora da gente chegar aí no Brasil e abraçar vocês. Porque a gente percebeu que não existe nada importante. Hoje, aquilo que a gente tem... Olha, foi o primeiro dia que eu pus um vestidinho. Porque faz, assim, quase 30 dias que eu tô usando as mesmas roupas. A gente tá usando as mesmas roupas. A gente percebeu que a gente não precisa de nada. A única coisa que a gente tem que agradecer. Agradecer muito de coração. É isso. É? Vamos terminar? Vamos. Então, tá. Então, essa é minha esposa. Há 28 anos. Eu disse sim. Digo sim de novo. Nossa. Primeiro beijo depois de 30 dias. A gente não tava dando beijo. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. É as meninas por nós. Graças a Deus. Gente, olha, obrigado. Deus abençoe vocês. Se alegra muito. A pastora Regina também, que esteve do nosso lado. Todas as minhas amigas. A Vanete, a Sibeli. A Sibeli que arrumou um médico lá. Lá de Miami. Ela mandou um contato pra gente aqui. Foi alguém que ajudou nós também. Ajudou-nos também. Eu, médico. A nossa família. Que... Que deu o maior apoio pra gente. A gente só tem a agradecer. Agora vocês podem aí colocar na oração de vocês. Agradecimento, né? Agradecer a Deus por tudo que Ele fez. E a gente pôde estar aqui. Ontem eu abracei Ele. Eu não beijei não. Mas eu abracei Ele. Falar que delícia poder abraçar Ele de novo. E saber que Deus operou esse milagre. O gosto do milagre só sabe quem vive e quem vê. É uma música que eu fiz um dia. O gosto do milagre só sabe quem vive e quem vê. E a gente tem um milagre dentro da nossa casa. E cada um de vocês faz parte desse milagre. Ore agradecendo. Ele precisa ainda se recuperar um pouco melhor. Tá conseguindo caminhar um pouco mais. Mas ainda cansa rápido. Mas ele vai ficar bom. Pra glória de Deus. Eu fico brava com ele. Vai caminhar agora. Ele vai. Óbvio, amor. Eles vão pensar que sobrava. Não sobrava, não. Ok. Então, Deus abençoe. Um abraço pra vocês. E amanhã é Páscoa. Exatamente. Amanhã é Páscoa. Sim. Que coisa mais linda, né? Tudo isso aconteceu nesse tempo.